Em Brôlia de Araújo dos Reis é campeão para o Campeonato Nacional Ander Lima Noura Sintolu. Nós somos o melhor atleta feito no Campeonato Nacional Taekwondo Timor-Leste. Em Brôlia, nós temos a experiência de jogu. Há toda a performance do atleta Linda Nadia. Lá com a oportunidade de defender-se. Em Brôlia, nós somos contentes. Nós somos campeões de Ander Lima Noura Sintolu. Nós somos o melhor atleta feito no Campeonato Nacional Taekwondo Timor-Leste. Em Brôlia, nós somos o primeiro esforço de treino. Nós somos contentes. Nós somos os amigos. Nós somos o primeiro esforço de preparação. Nós somos o primeiro esforço de treino. Nós somos os sentimentos de humor. Nós somos contentes de ter uma vez. Nós somos o primeiro lugar. Nós somos o melhor atleta. Então, em Brôlia Begin de Preparação da Atenopia tem que fazer atleta Stefan Noura Sintolu. Desde agora, a gente vai fazer um atleta, só que a gente vai fazer um atleta, então a gente precisa preparar. Então, a gente vai fazer um atleta, você vai fazer uma 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 técnica, você vai fazer uma experiência, você vai fazer uma atleta. Imbrulha, na sua atleta, feita o Ruxidos em Dragon, o NTL, não é sempre a oportunidade da equipe nacional Seagames. Antes nem, Imbroilha participa em eventos e games e a Tine Rinh Rua, São Urgencia e Vietnã, não oferece medalha ao São Métan Ida, Batimor-Leste e a Rússia Modalidade Taekwondo. No nome dos eventos e games, foi analisar Tine Rinh Rua, Rua Nui Sinh Rua, Imbroilha e a Prestação Menos. Clementino Maia, Xemén.